Você pode não saber, mas 100% do nosso elenco foi parido por uma mãe. 100% do elenco é composto de caras que em algum nível ou outro já trataram suas namoradas igual mães, em vez de consertar seus defeitos dentro da terapia. Isso bate. E 100% do elenco já teve medo de engravidar uma mulher, transformando-as em mães. Ao meu lado eu tenho ele, que tentou e tentou e tentou, e graças a uma gripe violentíssima que acometeu o cabeça essa semana, ele não pôde estar aqui, finalmente esse rapaz chegou para co-apresentar o programa comigo. O nome dele é... Roberto Pfeiffer. Eu queria chamar assim, na verdade. Não é isso? Não, não. Assim, eu também não ligo muito para nome, não. Não foi eu que escolhi meu nome. Sabia que meu nome ia ser Ronald? Isso é verdade? Infelizmente, cara. A minha mãe queria muito que eu chamasse Ronald, só que aí o meu pai falou que tinha que ser Robert. Ah, é Robert, então. Peraí, deixa aí, peraí. Na verdade, é tudo mérito dos nossos pais. Robert Pfeiffer. É, isso... Quando eu tiver alguma marca de carne, alguma coisa assim... Depois eu te ensino um pouco sobre negócios, cara. Negócios? Sim. Você é um cara ligado no mundo dos negócios, Pfeiffer? Claro, cara. É claro. Eu, como um editor, como você pode ver aqui... Peraí, o que você fez aí? Eu... Pega aqui nessa câmera aqui. Eu botei uma... Por que você botou o editor aí, não o seu nome? Porque no mundo dos negócios... No mundo dos negócios, nós editores não temos personalidade nenhuma, entendeu? Ninguém liga pra gente, Ronald. Você chama de O Editor. É, por isso que pra mim é ótimo estar aqui pela primeira vez, entendeu? Porra. Sentado aqui nesse ângulo, normalmente eu vejo do ângulo de lá, que as pessoas estão vendo do outro lado daquela câmera. Eu nunca tive desse ângulo aqui. Você nunca me viu daqui? É, você é bonito de um jeito diferente. O que é um jeito bom de ser bonito. Isso parece uma ofensa, cara. Não, claro que não. Você é bonito de um jeito diferente, isso é uma ofensa. Não é, não. Eu sou mais bonito no vídeo ou presencialmente? É, eu sempre boto um filtro na sua cara quando eu tô editando, entendeu? Por quê? As pessoas estão te vendo agora, elas não estão te vendo do jeito que eu tô te vendo agora. Você corrige a minha cara na pós? Eu corrijo tudo na pós, cara. Acho que não. Claro, velho. Eu vejo o mesmo rosto que eu tenho na vida real. Eu sei que você quer muito acreditar nisso e é uma honra pra mim saber que tá bom assim o meu trabalho, mas não, Ronald, é bem diferente, cara. Não, né? O meu trabalho é tirar a verdade da frente das pessoas, cara. Por exemplo, assim, essa ficha aqui. Ela não tem nada escrito. Mas eu não vou botar isso na edição. Não pode, sacou? Mas as pessoas têm que achar, ó, eu tô lendo aqui, por exemplo, assim, sabia que o meu trabalho de editor, muita das coisas é tirar coisas, por exemplo, assim, você falou alguma bobagem aqui, eu tiro, mas eu tenho tudo num acervo pessoal, num HD externo, pra quando você me fuder, eu tenho muito pra te fuder de volta também. Entendi. Uau! Pera aí. E todos os editores fazem isso. Você é um cara muito bacana, Robert. Não, não. É assim que eu consigo as coisas. E, assim, toda essa coisa que a gente tem, né, sobre você, né, querer participar do programa, esse impedimento que anda acontecendo de você, isso vem de cima. Eu venho forçando pra você participar. Vem de cima, é? Eu venho forçando. Eu, inclusive, eu já li a... A esquete que você fez era sobre o... O... Eu sei que você vai lembrar. Posso me pôr o meu cabeça? Sobre o cavalo? Claro, cara. É, tá vendo só? Era uma esquete sobre um cavalo. Os nomes dos animais... Era um outro bicho, aliás. Obrigado por eu não ter entendido. Mas os nomes dos bichos, eles não existem de verdade. Você já pensou nisso? Às vezes eu fico pensando... É, o nome não existe. Quem inventou o nome pros bichos foi um ser humano. O que é uma ofensa. Porque o bicho preguiça, ele tá só vivendo normal. Do jeito que Deus fez ele. Aham. E a gente botou um nome dele naturalmente que é uma ofensa a toda espécie e ele não tá ligado. Não dos sete pecados dos capitais. É. Se ele soubesse, eu imagino que ele daria um motivo pra gente parar de chamar ele de bicho preguiça. Eu acho que o mais importante é realmente nomes de pessoas. Nomes de pessoas... Estão cada vez piores. A gente tem que corrigir. Tipo... Porque de fato, a gente já tá... Quanto tempo as civilizações existem? Meu pai não deixou Ronald, por exemplo. Você vê. Não deixou Ronald. Ele falou que não era bom. A gente tinha que ser capaz de corrigir nosso próprio nome. Ah, você acha isso? Você acha que tem um... Eu acho... Eu acho... Eu acho de que idade, vamos. A partir da alfabetização. Cara, o meu nome ia ser Homer Simpson, se eu pudesse escutar o meu nome aos cinco anos de idade. É isso que você quer? É isso que você queria? Era isso que eu queria. Então, o que você prefere? Ser chamado de Homer Simpson ou Robert Kiefer? É, isso é um bom ponto, na verdade.